Eu vou mostrar como que funciona o Switch de tela do Nintendo Switch. Vou entrar aqui no jogo. Um menu de apresentação bonitinho, fica mudando as imagens. Continui. Esse primeiro carregamento demora um pouquinho mais, mas ainda assim é bem rápido. Geralmente é ainda mais rápido. E aí? 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 Você pode pausar e ver como funciona. Você pega ele. Não esquece de fechar aqui atrás. Coloca aqui. E aí? 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 E aí?